Meninos e meninas, tudo bem com vocês? Olha quem está aqui, vim apresentar pra vocês o novo membro da família Quem é você, meu amor? Esse, gente, tá coxando, tá coxando o leio Esse aqui, gente, é o Theo, a gente colocou também o nome dele de Theo Tá? Igual o outro que a gente tinha, né, que faleceu A gente gosta desse nome E esse bonitinho aqui a gente adotou, gente A gente, né, meu marido, né, eu vi, eles anunciaram Num grupo que a gente tem aqui, né, do bairro Aí, eu fui uma das primeiras a ver Aí a gente correu lá na casa de ração Onde eles deixaram ele pra adotar, né, fofo? Aí nós fomos lá e pegamos ele pra nós Gente, esse é o Theozinho, né, amor? Esse é o Theozinho que gosta de morder e acordar a gente de madrugada Muito fofo, muito lindo aqui Eu vi ele de lado pra gente ver de todos os ângulos e os meninos Olha que fofinho o Theozinho Olha esse o Theozinho Tá bom, gente? Ele é todo, tá vendo? Ele é branquinho, pretinho Muito fofo e muito gostoso E gosta de acordar a mãe dele de madrugada E gosta de ficar chorando de madrugada Porque ele é bebê, né, gente? Eu acho que ele deve ter um mês e pouquinho, no máximo Ele gosta de morder Ele tem o dentinho bem afiado Mostra os dentinhos Deixa eu ver a bocôna Mostra a bocôna pra menina Mostra o bocão, o grandão O bocão grandão, mostra Mostra o bocão Mostra o bocão Mostra o bocão, não quer? Mostra o bocão pra menina Vai, Satinho Mostra, não quer? Vai lá, Maria Vou mostrar a Maria pra vocês Vai lá Vai lá, Maria Maria gosta de ficar brincando com ele Porque ele é muito fofo, gente Então vocês vão ver muito esse gostoso aqui nos vídeos Porque agora é o novo membro da família Rocha Né, seu gostoso? Né, seu gostoso? Vira aí, vira aí, vira aí Muito fofo, né, gente? Muito fofo E chegou pra brincar com a gente Pra fazer nossos dias mais felizes Mais infelizes Então esse é o Theo, tá, gente? Theozinho Tá chegando Né? E a gente vai É? Vai lá, vai lá, Maria É Maria Vitória Vai Pega ele lá, Maria Eu vou mostrar isso com vocês aí Maria que pegou Né, Maria? Olha rapidinho pra cá Só pra falar oi pras meninas Oi Aí, esse é o nenenzinho Nossa, agora, gente Que fofo Olha Ô, mãe E quem é o menino mais cheiroso da casa? Quem é? Quem é o menino mais celoso? Ele odeia ficar de barriga pra cima É, ele não gosta de ficar com a barriga pra cima Solta aí Ele não gosta de ficar com a barriga pra cima, não Ele gosta de ficar andando E mexendo nas coisas Nas coisas que não é da sua continha Hein? Hein, meu amor Fala alguma coisa Fala Fala alguma coisa com as meninas Com as meninas Fala 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 Ele quer morder Ele gosta de morder Ele gosta de morder Cursar nos dentinhos Né, baby? Então, gente Esse vídeo foi só pra apresentar pra vocês o nosso telzinho Ai, meu dedo Tá? O novo membro da família, né? Vocês vão ver ele nos vídeos Pra vocês saberem Oi, meninas Pra vocês saberem de quem se trata É teu olhinho claro, gente Mas depois acho que escurece os olhos Porque ele é neném ainda É o neném Deixa eu fazer uma costa nessa barriga Ele odeia, gente Ele não gosta que vila ele Fala fazer cosquinha Fala fazer cosquinha Fala fazer cosquinha Fala fazer cosquinha Ele não gosta de ficar com o barrigo pra cima Não gosta desse satinho Cadê o satinho da mãe? Gostoso? Então, tchau, neném Dá tchau, amor Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, neném Dá tchau Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Quer esconder? Tá caçando num lugar quentinho Pra dormir Pra tirar um cochilo Né? Então, menina Então, menina Se você gostou Deixa o seu like Ativa o sininho Da notificação Comente Comente pra interagir, tá? E até apenas Que Deus abençoe vocês A casa de vocês A família de vocês Em nome de Jesus E tchau 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 Tchau